Tem mais um aqui falando em Bitcoin, já que a gente voltou para o Bitcoin, tem um superchat aqui, tem um superchat de R$2 também. E aí, rapaz, qual vai ser a data do evento mesmo que ele falou? É isso, é isso. O pessoal fez... Alain organizou... Tem outro Bitcoin também para passar depois. Alain organiza mensalmente Meetup, o pessoal avisa no grupo lá. Teve um Meetup no dia 17, inclusive que teve um deputado desse que apareceu aí, como é o nome dele? Um bolsonarista apareceu, inclusive, foi convidado, como é o nome do cara? Diego Castro, não é isso? A gente teve no dia 17 passado um Meetup quase todo mês. Alain, quem quiser entrar no grupo do Telegram lá. Agora, se você botar Renato Amoedo, ou Bitcoin Redpill, ou 3 oitão no Telegram, só vai ter tudo mentira. Inclusive, todo mundo já apareceu o cara na rua, você me roubou, não sei o que lá. Rapaz, Renato 3 oitão, se não for o grupo correto, se alguém ficar lhe oferecendo pirâmide e lhe devolve em dobro, não sou eu. Eu não peço dinheiro de ninguém, não é isso ou não? Eu não vou devolver seu dinheiro em dobro, não me mande porra nenhuma, não é isso ou não? Eu não peço dinheiro a ninguém. Aquele negócio ali é tudo golpe. Se você escrever Renato 3 oitão, tem uns 3 grupos de 20, 30 mil pessoas de golpe, velho. É mesmo? Mandaram mensagem pra mim aqui que eu não tô entendendo porra nenhuma. Mande pra Fábio e fale pra Fábio me explicar aí, velho, que eu não entendi nada. Parece ser importantíssima essa mensagem. Quem quiser participar de Meetup, pode entrar no grupo do Telegram que tem todo mês. Alain sempre organiza, o último foi no último dia 17. Agora, o próximo eu não sei. Tem um aqui, um superchat também de 10 reais. Renatão, como o Bitcoin sobreviverá ao grande reset e a ciberpandemia. Ambos já estão sendo divulgados em canais oficiais. E vale a pena se mudar para os Estados Unidos nesses tempos de incerteza? É, se vale a pena ou não viver em outro país, é uma decisão muito pessoal. Tem pessoas que vivem muito bem na Argentina, na Venezuela, em Cuba. E se você tiver renda e moeda forte, é ruim viver na Argentina? A comida é ruim na Argentina? O vinho é ruim? A carne é ruim? As mulheres são ruins? Em Cuba, é caro? O cara gosta de prostituição morar em Cuba? É maravilhoso, não é isso ou não? Você bota a mãe e a filha junto com o marido lhe agradecendo, beijando o seu pé, não é isso? Eles vão comer carne pela primeira vez em 10 anos, não é isso ou não? Não é? Depende muito da preferência. Tem uma pergunta que eu geralmente faço, que se você pagaria para ser sodomizado. Essa pergunta ela incita o principal artigo das ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. Esse artigozinho pequenininho, ele explica, ele é uma refutação geral ao socialismo. E a refutação geral ao socialismo é a impossibilidade de você saber o que é melhor para você daqui a uma semana. Você não sabe que pizza você pediria no futuro, você daqui a um ano pode não comer pizza porque você pode ser diabético, não é isso ou não? A gente não sabe a nossa preferência futura, quem dirá a preferência das outras pessoas, não é isso? Como é que você vai saber o que é melhor para os outros? Ele mostra que isso é impossível. Ele mostra isso formalmente. Então é isso, eu não tenho como decidir e dizer o que é melhor para as outras pessoas. Tem países que são melhores para diversos tipos de pessoas, dependendo do perfil. Vale a pena ir para os Estados Unidos? Depende. Você tem pai e mãe que tem um esquema. Se sua mãe é Moema, vai botar você no esquema aqui, não é isso? Se sua mãe for Moema, é melhor você colar em sua mão, não é isso ou não? É mentira? Como o nome não vai ser prefeito aí, a filha de Moema? Eu ia ser deserdado se não fosse Moema. Não está querendo botar sucesso. Se você for filho de Moema, você não tem por que ir embora. Se você for filho, dá o Alexandre de Moraes. Você vai sair, vai tomar com os parada, tapa, não é isso? Lá fora ele não é isso. Aqui ele está de boa, não é? Inclusive, tranquilo, advogando em alta. É isso. Depende de quem você for filho. Se você não tiver oportunidades aqui e você quiser ir para os Estados Unidos, se você tiver muito patrimônio, fizer operação com o Bitcoin, empreender na nuvem, você pode se dar muito mal. A tributação em uma parte dos Estados Unidos é muito alta. Agora, se for como ilegal, meu irmão, se você quiser trabalhar, colar em um cara desse como o Mr. Coelho, outro dia que eu fiz um podcast com o cara, Mr. Coelho, o cara explicou detalhadamente como ele chegou lá com 17 anos, fez faxina, trabalhou em obra, não estudou um minuto. Ele não estudou um minuto. Ele com 29 anos tinha 3 milhões de dólares. Aonde que ele estava? Boston. Um lugar perto de Boston. Tem brasileiro com uma zurra ali, não é isso ou não? Ele é uma cidadezinha perto de Boston. Esqueci o nome agora do lugar. Mas o cara explica. Eu fiz faxina com minha mãe. Aí eu disse que eu nunca ia trabalhar em obra. O cara me ofereceu trip, eu fui. Aí abri empresa, não sei o que lá. O cara com 29 anos tinha milhões de dólares. Quantas pessoas você conhece aqui que tem milhões de dólares com 29 anos? Só se o cara... Nem traficando, né? Nem matando. Só política, né? Quantos anos ele ganhou? Com 29 anos ele já tinha milhões de dólares. Não tinha vários, mas... Porra, tem 2 milhões de dólares já é dinheiro pra caralho E 12 anos, pô, se você dividir aí por ano, aí ele conseguiu poupar. Não, mas é porque deve ter sido uma curva exponencial, não é isso ou não? Mas o cara sistemático aí, ele também herdou e tal. Ele contou que o pai dele morreu, não sei o que. Recebeu alguma herança. Eu não sei quanto por cento a herança, mas de qualquer maneira, isso não existiria no Brasil, não é isso? Aí o cara explica. Quando ele compra um carro lá, ele fica mais rico. Porque ele financia o carro a um juros menor do que o retorno dele. Quando ele compra uma casa lá, ele fica mais rico. Porque ele compra uma casa a um juros menor do que o que seria o aluguel, né? Depois ele começa a mostrar como esquema do... Num lugar desse. O juros é negativo. No Brasil, não. Você não consegue financiar. Você consegue financiar uma casa sem amizade política? Só consegue casa grátis, minha casa, minha vida, essas pocas... Os caras estão no esquema, não é, bicho? Consegue construir um shopping desse, um cara sem amizade? Hein? Pois é. É mais amizade do que dinheiro, né? E falando nisso, que não tem nada a ver, tem um cara perguntando aqui. Você já escolheu pra onde você vai? É o Salvador ou Portugal? Eu não sei por que ele falou isso. Não tem nada a ver com o assunto. Se eu tiver que fugir hoje, eu ficaria entre Portugal, El Salvador e Paraguai. Paraguai também é um lugar muito promissor, viu? É um lugar que vale a pena, inclusive, pessoas estudarem e colocar sede de empresa, manter, como é que chama, residências... Uma residência fiscal mesmo. A legislação, há muito tempo, vários países reconhecem, né? Você tem várias residências tributárias. Tem muita gente fazendo residência tributária no Panamá, no Uruguai. Acho que vale a pena. Inclusive pra você começar a juntar anos, pra depois você dar a entrada em cidadania. Que o próprio Congresso Brasileiro agora autorizou você... Antigamente você podia perder a cidadania brasileira, se naturalizar. Você acabou isso, né? Sim. Os políticos autorizaram a abrir as pernas geral pra galera comprar passaporte. Então se você pudesse se registrar como residente em um monte de lugar pra ganhar mais passaportes, é sempre melhor, não é isso ou não? Hein? É. Porque você não sabe onde é que vai pegar fogo nos próximos anos. Pois é. A Argentina tava uma desgraça, há seis meses atrás, uma assassina lá, mandando no país, a mulher que morreu, o promotor, no dia, na véspera da audiência, não é isso ou não? Sim. Matando um juiz promotor em alta, de repente acontece uma eleição, acontece alguma coisa, e o país começa a entrar numa onda de dolarização, de moralização, de redução do Estado, né? É. Tem um sombra aqui, eu não sei se você sabe, tem um cara aqui que a gente chama de sombra. É um cara, é um sombra diferente, né? Porque ele é careca, é feio, mas tem uma voz bonita, uma voz bem sensual, bem suculenta. E ele tem uma mensagem pra gente aí, vai sombra, larga o doce, água, muito boa noite. Mais uma vez, um prazer, uma honra ter aqui, Renato 3Oitão aqui na área, nos estúdios da Sem Censura TV, e como de praxe, o chat fervendo tudo aqui, e dessa vez bugou a equipe de produção, porque tem Superchat, tem Satoshi, tem um monte de informação, e a gente vai tentar mandar aí pra galera. O Satoshi é o quê, bicho? O Satoshi são as mensagens que... O Renato vai saber melhor. É isso, um Bitcoin é 200 mil reais, nada vai ser precificado em Bitcoin, nem imóveis não vai ser um Bitcoin no futuro, não é isso? Um Bitcoin é equivalente a, sei lá, 25 quilos de ouro. Então as coisas são precificadas em Satoshi, que é o centésimo, milionésimo do Bitcoin. Ah, sim. Entendi. Então vamos começar com o Superchat tradicional aqui, do Gustavo Souza. Salve, Renatão. Beleza? Há um tempo atrás, te mandei um estudo completo sobre as passagens de Daniel e seu conhecimento sobre o firmamento. O canal se chama Canal Yeshua. Lá explica tudo isso que está ocorrendo, massa coronal, etc. É, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu também não. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Existem. Exclusivo. Existem evidências, existem evidências. Inclusive, mês passado, teve Aurora Boreal em Portugal e na Itália, na Grécia. Isso não acontecia desde, inclusive, a Nossa Senhora, a aparição de Fátima, ela disse que aparecia sinais na noite, indiscutíveis, quando fosse acontecer a maior das guerras. E isso aconteceu. Em 1938, logo antes de começar a Segunda Guerra Mundial, houve a mesma coisa que a gente está vendo agora. Tipo, uma das previsões de Fátima, públicas, publicada em jornal, é que haveria um sinal no céu da noite, incontroverso, que seria o sinal do início da nova guerra. Que aconteceu. Que se a Rússia não tomasse vergonha na cara e tal, e se consagrasse, é isso que ia acontecer. Aconteceu o mal da Rússia, se espalhou pelo mundo e houve a Segunda Guerra Mundial. É isso. Identificar esse sinal que é foda, né? Não, mas uma massa coronal, tipo, um lugar que nunca tem aurora boreal. Se tivesse a aurora boreal em Salvador, você está vendo um sinal incontroverso à noite ou não? Sim, sim, sim. Porra, aconteceu isso. Não tinha aurora boreal em Portugal há mais de 100 anos, na Grécia, na Itália, porra. Não aconteceu desde 1938, acontece uma porra agora. Isso é um sinal à noite incontroverso ou não? Uma coisa que você vai ver, vai dizer, porra, isso... Ué, que porra é essa? Não é isso ou não? É isso. Mas, fisicamente, isso é um sinal de anomalia magnética na Terra. Isso... Aurora boreal em baixa latitude é um sinal de... Inclusive, existe... Existem pessoas que estudam isso, que demonstram que existe uma... Existem inversões de massa magnéticas da Terra a cada 100 ou 200 mil anos. E a gente não sabe o que acontece quando é um processo desse. O polo sul e norte magnético, ele muda. Ele vem mudando a cada ano e vem mudando exponencialmente. A gente não sabe direito como é esse processo. Inclusive, tem miak e eventos. Tem eventos, quem quiser pesquisar na internet, isso é comprovado, inclusive, em árvores milenares e tudo mais. Tem eventos que o Sol, por algum motivo, ou por alguma anomalia da Terra, ou por algum processo do Sol que não se sabe ao certo. Explode a radiação solar 10, 20 vezes, durante 10, 20 anos. E a maioria das coisas morre. Inclusive, tem gente que acredita que a cultura de pinturas rupestres, que as primeiras pinturas rupestres foram de uma época dessa, que os humanos só começaram a sobreviver mesmo se tiver a maior parte do dia dentro da caverna e se cobrindo de lama. E aí passou, como eles estavam o tempo todo e tal, começou a desenhar na caverna. Tem várias pessoas que estudam isso aí. É possível que haja anomalia magnética e metabronica. A questão é a seguinte, os promotores dessas porcarias tudo aí são Vanguard, BlackRock, são os donos do mundo. E esses caras estão comprando fortemente Bitcoin, né? Você vê lá os principais acionistas de todas as empresas abertas que tem Bitcoin no meio. MicroStrategy, Coinbase, e as mineradoras todas. Todo mundo, toda vez que aparecem novos acionistas, os caras estão dobrando, dobrando, dobrando. Estão comprando tudo que eles podem de mineradora, comprando tudo que eles podem de empresa que tem Bitcoin, comprando tudo que eles podem de empresa que tem fluxo de caixa em Bitcoin. Se eles que vão promover esse grande reset, esses caras estão se posicionando bem aí. Nem que seja de curto prazo para esperar sair o ETF, né? A questão é essa. O Bitcoin pode deixar de existir daqui a um mês, para mim está tranquilo, não tem problema nenhum. Eu não fui comparsa, eu não financei aborto, eu não financei castração infantil, eu não financei lagosta do STF. Se você quer que tenha merda e sangue nas suas mãos, você vai lá e investe no Tesouro Direto e financia o regime que você considera uma ditadura, né? Você quer financiar o governo? O governo, você acha legítimo esse governo? Vai lá e financie. Eu não vou financiar. Eu não vou ser comparsa. independente da consequência, né? Quer uma coquinha? Pra relaxar? Isso eu não bebo há mais de 10 anos. É mesmo? Isso aqui, rapaz, é... Em casa, isso aí só entra pra desculpar o pipia, velho. Tô fudido, eu não posso falar nada. Continue, Sombra. Vai. Deixa eu continuar, olha que tem um... Não, mas isso pra tirar mancha de sangue, inclusive da cerâmica, do rejunte, é excelente, viu? Puta, menina de fudida. Vamos ler o...